CAFÉ! 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 Natura Cereais Que meleca é essa? Parece comida de prisão medieval É, é cereal de verdade Qual o problema dos Smash Mellons? Eu li o quadro nutricional, isso faz tão mal que quando fizerem 13 anos seus queixos duplos vão bater nos gorduzelos Pelo menos o mascote não parece um bode cowboy com pressão alta Por favor, senhora mamãe, esse cereal é tão sem graça que se fosse um filme seria dinamarquês Sinto muito, os Smash Mellons vão pro lixo e acabou O que? Obrigado, mãe, por ter coragem de nos dizer não às vezes Um dia vou me lembrar de momentos como esse dizer Eu tive uma boa mãe Oh, feliz, amo vocês